Chico Alves lá no UOL. Rodrigo Tacla Duran acusa procurador da Lava Jato de receber propina de doleiros. Está na coluna do Chico Alves lá do UOL. Em depoimento feito ontem ao juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que trata dos processos originários originados, desculpem, na Operação Lava Jato. O advogado Rodrigo Tacla Duran acusou o ex-procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, de receber propina para que um dos doleiros não fosse processado pela força-tarefa. Na participação, por videoconferência feita da Espanha, onde mora, Tacla Duran disse que o doleiro chinês naturalizado brasileiro Wu Yu Sheng pagou 500 mil dólares a advogados que integravam o esquema. Ele não foi processado em Curitiba. Essa proteção era praticada mediante a cobrança de uma taxa, de uma taxa, desculpa, para que o doutor Carlos Fernando se comprometesse a não persecução penal, SIC, desses doleiros que participaram da mesada. Dentre eles, o Wu, explicou Tacla Duran na audiência. Ele passou a ajudar a pagar esse valor todo mês por muito tempo. Carlos Fernando dos Santos Lima atuou por quatro anos na força-tarefa. Carlos Fernando dos Santos Lima atuou por quatro anos na força-tarefa do Ministério Público Federal e protagonizou a Operação Lava Jato e muitos dizem que seria um dos principais estrategistas do grupo. Apesar de Deltan Dalanhol, hoje deputado, ter conseguido maior visibilidade. Ele era tipo um número dois, uma coisa bem, 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 é que pegava mesmo. E essa daqui é a notícia que nós estamos lendo agora, viu gente? O Tacla Duran acusando o procurador da Operação Lava Jato de receber propina de doleiros. A coluna tentou contato com o ex-procurador, a coluna do Chico Alves, lá do UOL, por meio de aplicativo de mensagem lá no WhatsApp, né, Chico? Pode falar o nome, mas não obteve resposta. Assim que houver retorno, será publicado nesse espaço. A informação e os dados fornecidos sobre as contas bancárias e que havia havido a movimentação da propina foram encaminhados pelo juiz da 13ª Vara para a Superintendência da Polícia Federal do Paraná, com o objetivo de abertura de investigação. Tacla Duran falou na condição de testemunha indicada pelo ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, que responde a processo por denúncia feita por Dalanhol. O advogado, que em 2016 trabalhava para a empreiteira Odebrecht, disse ao juiz na época que executivos da empresa contavam que eram forçados e humilhados a delatar a força-tarefa da Lava Jato. Alguns não tinham o que delatar, na verdade, eram forçados para não serem presos, conta Tacla Duran. Tacla Duran, ele foi personagem de um documentário muito bom do DCM chamado A Indústria das Delações. O depoente evitou relatar denúncias contra o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e contra Dalanhal, já que as acusações aos dois feitas em seu depoimento anterior foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, já que ambos atualmente são parlamentares e tem foro privilegiado. Essa notícia aí está fazendo a bagunça da manhã de hoje, gente, porque aparentemente o Tacla Duran tem provas do que ele está dizendo. Vamos ver aqui esse texto do Cacai. Pro desespero de Moro, Tacla Duran está preparado e tem provas. Vamos ver aqui para o texto do Cacai. Cacai, inclusive, assim, eu vou falar até abertamente, ele foi fonte minha lá no começo do grupo Prerrogativas, eu troquei muitos apps e conversei muito com ele. Eu fui procurado por Rodrigo Tacla Duran e fui à Espanha para encontrá-lo. Ele me mostrou alguns documentos que são avassaladores e demonstrou muito interesse em cooperar com a investigação. Como não advogo para delatores, não aceitei representá-lo, mas ele me parece muito sério, preparado e tem provas. Por isso, Moro nunca permitiu que ele falasse. Nunca, em 40 anos de advocacia, eu vi um juiz impedir o depoimento de uma testemunha que é arrolada e tem o direito de depor. Realmente é uma coisa que chama muita atenção. Moro morre de medo que o Tacla Duran coloque as questões dele à frente. Da mesma maneira, causa espécie o fato do agora deputado Deltan Dallagnol tentar desesperadamente impedir que o Tacla Duran vá para a Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos. Agora é hora de ouvi-lo no Poder Judiciário e no Congresso Nacional e ver os documentos. Simples assim, textinho aí do Cacai. O Cacai que é um cara que faz textos no WhatsApp na velocidade da luz, fez esse texto aqui que é muito importante para que todos fiquem atentos. Obrigado. Obrigado.